Olá, campeões! Muito bom dia! Vamos acelerar! No Band Motores de hoje, GM chega a 17 milhões de carros produzidos no Brasil. Conheça detalhes do futuro Volkswagen Taos. Scania investe em caminhões e ônibus a GNV. A Fórmula 1 agora é na Band. O 100% elétrico Porsche Taycan. Tudo isso, Band Motores, que já está no ar. A semana é de grandes novidades para o automobilismo. A Fórmula 1, principal categoria mundial, agora é na Band. O Grupo Bandeirantes passa a ser o representante oficial da Fórmula 1 no Brasil. E neste ano, são 23 etapas. Acelere com a gente, meus campeões! A volta da Fórmula 1 ratifica o DNA da Band na história da televisão brasileira. É o canal do esporte cada vez mais forte. Serão 23 corridas no total. Um recorde na categoria com cobertura completa dos veículos do Grupo Bande. O GP de São Paulo e Interlagos está marcado para o dia 7 de novembro. E a arrancada será no dia 28 de março, no Bahrein. Um ano de transição para 2022, quando vem aí uma nova Fórmula 1. Mas em 2021, já vigora a mudança que eu considero a mais importante de todas, que é o teto orçamentário. Uma equipe grande que hoje gasta 600 milhões de dólares no ano, limita a 145 milhões. A consequência disso é que as pequenas e médias vão chegar muito mais perto delas em orçamento e, consequentemente, em equilíbrio de força. A história do Grupo Band com a categoria começou 41 anos atrás, na temporada de 1980, quando Nelson Piquet conquistou sua primeira vitória na categoria. A gente traz para você toda esta emoção para o automobilismo do Brasil. Nelson Piquet se aproximando da vitória consagradora. Aí está, a bandeirada para Nelson Piquet e o Brasil vencendo. Fico muito feliz em saber que a Band vai transmitir a Fórmula 1. Já que a Band também transmitiu a Fórmula 1 da minha primeira vitória em 1980, The Long Beach. E vocês estão em boas mãos aí com o Reginaldo. Meus parabéns. É um antipiloto do Brasil que conquista a sua primeira vitória na Fórmula 1. Aí está ele, inteiro para você. A Rede Bandeirantes traz a você agora a emoção de Nelson Piquet. É um piloto normalmente frio, muito frio. Mas essa é a imagem realmente do Piquet. Nas pistas atuais, o campeão Lewis Hamilton vai ter uma concorrência maior a partir de agora. E agora com sete títulos em busca do oitavo e em busca da centésima vitória. Está muito próxima. A volta de Fernando Alonso, que durante muito tempo foi considerado o melhor piloto do mundo. A estreia de Mick Schumacher é ainda um garoto promessa. A Band promete acelerar forte nos principais autódromos do planeta. Tudo isso a partir do mês que vem, na tela da Band. E um dos lançamentos mais aguardados para o mercado brasileiro neste ano é o Volkswagen Taos. Um SUV que será produzido na Argentina e que chega ao Brasil para ampliar a linha de SUVs da Volkswagen. Ela que já tem o Nivus, o T-Cross e o Tiguan. E o Taos vai vir para ocupar a faixa intermediária entre o T-Cross e o Tiguan. Claro que o foco principal do Taos é brigar com modelos como, por exemplo, o Jeep Compass. Pois o Taos tem 4 metros e 61 centímetros de comprimento e 2 metros e 68 centímetros de entre-eixos. E um porta-malas de 498 litros de bagagem. Para vocês terem uma ideia, o Taos é 4 centímetros maior que o Compass. E também tem um 88 litros a mais de capacidade de porta-malas. Então é, sim, a resposta da Volkswagen para o Jeep Compass, que está entre os modelos mais vendidos no seu segmento. Pois o Taos tem um design moderno, jovial, com algumas características, como, por exemplo, uma grade frontal iluminada, teto solar panorâmico, na parte traseira duas saídas de escapamento, que na verdade é só estético isso, rodas 18 polegadas, rodas 18 polegadas e um pacote tecnológico bem interessante. Freio de estacionamento elétrico, sistema de monitoramento de pneus, da pressão dos pneus, o ACC, que é aquele front assist, que é um sistema que mantém a distância do carro da frente e freia para evitar um acidente. Também tem um sistema que detecta veículos próximos durante manobras de estacionamento. E um sistema que detectou de fadiga. Se ele percebe que o motorista está dirigindo, mas de uma forma cansada com fadiga, ele também avisa. O SUV tem uma altura do solo interessante, são 24 centímetros de altura do solo, por isso mesmo que ele não tem uma tração 4x4, que não é um veículo off-road, mas ele consegue, sim, transpor alguns obstáculos e principalmente enfrentar ruas e estradas precárias. O Taos chega apenas numa versão de motorização, 1.4 turbo, 150 cavalos de potência e o câmbio é automático de 6 velocidades. Com isso ele consegue um desempenho, segundo a Volkswagen, de 0 a 100 km por hora em 9,3 segundos. Então aguarde, meus campeões, porque dentro de alguns meses, ainda no primeiro semestre deste ano, é o lançamento oficial do Volkswagen Taos para o mercado brasileiro. Uma nova proposta da Volkswagen para o segmento dos SUVs. E com 96 anos de presença no Brasil, a General Motors está comemorando a marca de 17 milhões de veículos produzidos. São três fábricas em atuação, Gravataê, no Rio Grande do Sul, e as fábricas de São Caetano do Sul e São José dos Campos, em São Paulo. A marca Chevrolet é líder de vendas no Brasil nos últimos cinco anos. E o automóvel Onix é o modelo campeão de vendas por seis anos. Com esse desempenho, o Brasil é hoje o segundo maior mercado da General Motors no mundo, só ficando atrás da matriz nos Estados Unidos. No ano passado, foram 338 mil carros vendidos aqui no mercado nacional. Para continuar crescendo, a montadora anunciou recentemente 10 bilhões de reais em novos investimentos para a modernização das linhas de produção e também lançamento de novos veículos inéditos. Lembrando que nesses 96 anos, a GM já produziu aqui no Brasil caminhões, ônibus e até geladeiras da marca Frigide. E entre as principais marcas do mercado brasileiro de caminhões, a Scania tem boas perspectivas para 2021. A Scania, que está há 64 anos no Brasil, com mais de 40 mil veículos comercializados. No ano passado, a marca comercializou 8.712 caminhões. E deste ano, de 2021 até 2024, está anunciando investimentos de 1 bilhão e 400 milhões de reais na produção de novos modelos de caminhões e ônibus, novas tecnologias, capacidade de ampliação de produção. E dentro dessas novidades, a Scania começa o ano destacando a chegada dos ônibus rodoviários a GNV, que é o gás natural veicular. Pois no ano passado, a montadora investiu nos caminhões a GNV e vendeu 70 unidades. E agora, o foco também está nos ônibus rodoviários a GNV. E isso tem uma grande parceria com a empresa gaúcha Marco Polo, que juntamente com a Scania, vai permitir a Turi Silva, operadora de transporte da região sul do Brasil, a receber os primeiros ônibus rodoviários movidos a GNV. Com aplicações para fretamento em todo o país, o ônibus Marco Polo Paradiso 1050, juntamente com a Scania, conta com diferentes soluções da plataforma Marco Polo BioSafe, como sanitário e sistema de ar-condicionado com lâmpadas UVC para desinfecção dos ambientes, cortinas com material antimicrobiano e dispenser de álcool em gel na entrada da escada de acesso ao ônibus. Esses ônibus têm capacidade para transportar 44 passageiros em poltrona semi-leito. E o ônibus Scania Marco Polo a GNV tem uma autonomia de cerca de 300 quilômetros. E após o intervalo, vamos conhecer o Porsche 100% elétrico, o Taycan. É rapidinho, não sai daí, nós já voltamos. Olá, campeões! Contem comigo! Um, dois, três. Neste tempo, este carro já estaria a 100 quilômetros por hora. É o novo Porsche Taycan, modelo 100% elétrico da marca alemã, que tem dois motores e desenvolve potências de 761 cavalos. E nós vamos agora levar o Porsche Taycan para a pista. Pegue uma carona com a gente! Então, meus campeões, Porsche Taycan 100% elétrico, com dois motores, um em cada eixo, desempenho fantástico do carro. Acelera, meus campeões, de 0 a 100 quilômetros por hora em apenas 2,8 segundos. E ele chega a 200 quilômetros por hora de aceleração em menos de 10 segundos. É impressionante o que acelera o Taycan Turbo S. Lembrando que ele tem vários modos de condução. Normal, esporte. São vários modos de condução que você pode escolher. Praticamente personalizando a tocada que você quer. A esportividade da Porsche também presente nos carros elétricos. Já aceleramos o Taycan na pista. Carro que impressiona. E agora vamos falar com o Rodrigo, que é diretor de comunicação e imprensa da Porsche Brasil, para saber justamente, Rodrigo, vocês estão fazendo um evento padrão global para apresentar o Taycan no mercado brasileiro? O Taycan, ele traz esse símbolo da nova era da eletrificação. A Porsche entende que a eletrificação faz parte do futuro da mobilidade. Esse é o nosso primeiro carro esportivo 100% elétrico da marca. Então, nada mais do que lançá-lo no seu habitat natural, aqui num autódromo, onde as pessoas podem ter essa imersão na marca, entender um pouco o que a Porsche traz em dinâmica de condução, nessa emoção que a marca traz para as pessoas. A Porsche decidiu entrar de vez nessa era da eletrificação no mundo inteiro e não seria, obviamente, diferente para o Brasil. É bacana que até os engenheiros da Porsche salientaram que a Porsche tem 30 mil vitórias em competições oficiais e, claro, traz todo esse DNA para um carro que é tecnologicamente fantástico. Assim, isso se traduz nessa sensação de esportividade que o carro traz na pista e é bacana essa tecnologia nova que você pode se divertir, né? O torque é instantâneo. Então, numa saída de curva, numa frenagem, você está lá 60, 80 por hora, quando se acelera é imediato. Então, aquela sensação de adrenalina, ela se traduz também no elétrico de uma forma muito intensiva. E a chegada do Tayco também tem um posicionamento da marca Porsche no Brasil junto aos seus consumidores. Vamos falar com o Werner, que é diretor comercial da Porsche do Brasil. Werner, como é que vocês estão trabalhando esse posicionamento da chegada de um produto 100% elétrico? É um prazer falar com vocês. Na verdade, a chegada do Taycan, ele já vem seguindo uma estratégia da empresa que já se iniciou há muitos anos, que é o processo todo da parte de eletrificação dos carros, seja nos modelos híbridos que já acontecem na nossa linha, mas agora com o carro totalmente elétrico da marca Porsche no Brasil. Então, essa é uma estratégia que tem sido construída ao longo dos anos e agora estamos muito felizes de poder apresentar o carro 100% elétrico no Brasil. Para isso, é fundamental, acho que o consumidor também entenda toda essa tecnologia, não é? Não, sem dúvida, é muito importante que ele entenda essa tecnologia, mas também que ele possa testar essa nova tecnologia. Então, esse evento que nós estamos fazendo aqui no Velocitar é exatamente para isso, para que a imprensa, os clientes, os nossos concessionários, possam efetivamente testar, aproveitar e tocar no nosso produto pela primeira vez e poder sentir a tecnologia, o desempenho e a alma Porsche que tem no Taycan. Porsche Taycan, o primeiro modelo 100% elétrico da marca alemã. Nós estamos no autódromo Velocitar, atendendo todos os protocolos de segurança, inclusive fizemos vários testes da Covid-19. Aqui conosco o Leandro, que é gerente de produto da Porsche Brasil. Leandro, explica para a gente um pouco o conceito do Porsche Taycan. Obrigado. Bom, o Porsche Taycan é o nosso primeiro esportivo 100% elétrico. E para a Porsche é muito importante que todo novo automóvel lançado seja referência em esportividade no seu segmento. Afinal de contas, é isso que a gente sabe fazer, carros esportivos. Então, o Taycan chega com essa missão de ser o primeiro esportivo 100% elétrico. Como funciona? São dois motores, um em cada eixo. Mas explica para a gente, para o nosso cliente entender como é que funcionam os dois motores, essa sintonia, o overboost. Perfeito. Bom, de fato, como você mencionou, nós temos dois motores elétricos, um no eixo dianteiro e um no eixo traseiro. Nós temos a nossa bateria de alta performance, que ela fica posicionada no nosso alho, próximo ali do entre-eixos. Esses dois motores atuam juntos, tá? Nós temos um sistema eletrônico que determina quando cada um dos motores é utilizados e juntos eles entregam esses 770 cavalos de potência. E uma particularidade do Taycan é a transmissão de duas velocidades no eixo traseiro. Então a gente consegue utilizar a primeira marcha em arrancadas e aí a gente multiplica o torque e consegue uma aceleração bastante vigorosa ou a gente pode trabalhar com uma segunda marcha e te dar um alcance maior quando você está numa estrada, por exemplo. Os postes são conhecidos pela função do controle de largada. No Taycan a gente leva isso um pouco além e adiciona esse overboost. Como que ele funciona? Durante dois segundos e meio a gente consegue dar um pico de potência, fornecer um pico de alimentação para esses motores elétricos. E aí a gente, no Taycan Turbo S, consegue saltar de 625 cavalos de potência para o 761. Então, todas as versões do Taycan disponíveis hoje no Brasil, a 4S, a Turbo e a Turbo S tem autonomia de acima de 400 quilômetros, perdão, acima de 400 quilômetros, tá? Em questão de recarga, existem diferentes possibilidades. O evento mais comum será a recarga em casa, recarga no domicílio, tá? Para isso, o Taycan é equipado como item de série, um carregador de 11 kW e nesse carregador você vai carregar sua bateria em até 9 horas, tá? Um carregador opcional de 22 kW e aí você reduz isso para 4 horas e meia. Aí você pode me perguntar, poxa, mas eu não tenho uma tomada na minha garagem. Não tem problema nenhum. Totalmente incluso no preço do veículo está o serviço de instalação do carregador na sua residência, tá? Então não importa se você tem ou não uma tomada na sua casa ou no seu condomínio, o nosso parceiro homologado irá instalar essa tomada para você e tudo o que você precisar também, como quadro, disjuntor, cabo, até o transformador para fazer o upgrade da sua rede elétrica para os 400 volts que a gente precisa e está incluído no valor do veículo também. Design, visual, são elementos de sedução quando estamos falando do setor automotivo. E o Porsche Taycan, que é o 100% elétrico da marca alemã, também tem um design de forte personalidade. Claro que ele mantém elementos tradicionais do modelo 911, do Panamera, as linhas de design à frente baixa, com faróis com uma identidade muito própria dele, faróis e LED, rodas, rodas esportivas 21 polegadas, inclusive a roda com design diferenciado. E ele é um sedã cupê. Vocês podem ver que ele é um sedã cupê grande, quase 5 metros de comprimento e de entre-eixos 2,90, quase 3 metros de entre-eixos. Isso permite bom espaço interno para 4 pessoas. E outro detalhe, olha só a altura do carro. Menos de 1,5 metro de altura. Isso dá um coeficiente aerodinâmico ao Taycan de apenas 0,22% CX de coeficiente aerodinâmico. O que para o carro elétrico é fantástico. É um dos melhores coeficientes aerodinâmicos do mercado global. Esse é o Porsche Taycan, meu campeão. Que tem também essa traseira bastante inclinada, de forte personalidade sim. Você identifica este carro de imediato nas ruas. Porsche Taycan, modelo 100% elétrico da Porsche e que agora já é presente nas ruas brasileiras. E a frase de hoje é, antes de pedir algo, entenda a diferença entre querer, merecer e precisar. Chegamos ao final do nosso Bande Motores de hoje, agradecendo pela audiência. Mas vocês podem nos acompanhar em nossas mídias, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Bande Motores. E nosso encontro, próximo programa. Até lá, um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho